Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reportagem nesta quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Informação a nível nacional. Olha, Luiz Fux determina pagamento de pensão vitalícia a mais uma viúva de ex-governador. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou, na semana passada, o retorno do pagamento da pensão vitalícia a Marlene Muniz, terceiro neto, viúva do ex-governador Dordival, terceiro neto. A decisão segue o mesmo entendimento adotado pelo ministro do caso, dos ex-governadores, na verdade, Ricardo Coutinho e Roberto Paulino, além de outras viúvas que também tinham recorrido à Suprema Corte para voltar a receber os provimentos. Com a decisão do Fux, o governo do Estado é obrigado a voltar a realizar os repassos mensais a Marlene. Portanto, decisão do Supremo Tribunal Federal através do ministro Luiz Fux. Esta foi a principal notícia. Outras informações, você acompanhe nosso canal no YouTube e também através das nossas redes sociais. Instagram pessoal, underline Ralf José, também através da página Jornal Eletrônico no Facebook e também você pode conferir mais informações através do arroba jornal underline eletrônico underline. Um forte abraço e até lá.